Fala galera, tá tudo pronto? Aqui no Grupo Amaristeinion, região metropolitana de Lyon. Eu sou Gustavo Villani, ao meu lado Caio Ribeiro. A Ligue 1 tá a pleno vapor e aqui você acompanha mais um jogo ao vivo. É Lyon contra Nice. Vamos ver qual a proposta dos times pro jogo de hoje. Mesmo esquema defensivos podem oferecer um jogo mais intenso. Me incomoda só quando a bola fica lá no meio, quando o jogo é mais truncado, sem muitas chances de gol. Essa é a escalação do Lyon pra você. Na tela, um 4-3-3 com falso 9. Quero te ouvir, Caio. Se esse cara tiver qualidade e boa leitura de jogo, tem tudo pra dar certo. Mas é fundamental que alguém ocupe a área. Não adianta sair e ninguém entrar. E o Nice vem desse jeito pro jogo. O esquema tático é o 4-3-3 com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso. Vão explorar mais as laterais e tentar a transição em velocidade pro ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. O Lyon é um clube vitorioso, mas tem uma história particular. Foi fundado em 1899. Passa a ser Lyon, do jeito que a gente conhece, em 1950. E foi ser campeão francês só em 2002. E pra compensar essa espera, ele ganhou nada mais, nada menos que sete campeonatos franceses seguidos. Foi a época de ouro do Lyon. Toca na bola o Lyon. Começa o jogo. Do Boa. Cochilou. O Cachimbo caiu, perdeu a posse. Enfia a bola pra correr. Manda pra fora. E ele tava cara a cara, Caio. Faltou um pouquinho de sorte. O goleiro cresceu e ele acabou jogando pra fora. Mas passou perto. Intercepta a bola no ataque. Passe perfeito. Olha o perigo. Chute bloqueado. Pressão lá em cima e eles conseguem recuperar a bola. Sobra campo pra jogar no ataque. Passe em profundidade. Afasta a defesa. Vem escanteio por aí. A transmissão da EA Sports traz como destaque esse cara aí. Olho nele, Caio. Ele tá metendo muita bola na rede, Vilani. Foram quatro gols só nas últimas três partidas. É bom a zaga adversária ter vindo preparada. Olha o espaço. Desce o Lyon. Corredor aberto. Na ponta. Bola cruzada. Quem é que chega? Combate limpo na bola. Atal. Sai a jogada. Sai o ataque. Divide. Fica com a bola. Tá marcada a falta pro Lyon. O árbitro dá a falta e fica com a bronca. Ele tá chegando muito duro. É melhor aliviar nas divididas ou vai ser divertido com o cartão. Thiago Mendes. Corta a zaga. Mata o ataque. Liz Melu. A marcação forte funciona. A defesa arrepia. Se livra da bola. Passe errado. Ela sai pela lateral. É arremesso. Arremesso. Continua avançando. Lucas Paquetá. Desarme preciso na área. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Burri. Toca uma bola com paciência. Calma. Precisão. Parece até videogame. A bola vai pela linha de fundo. Sem perigo. Tentativa de cabeça. Sem sucesso. Caio. Cabeceou mal. Acabou não conseguindo pegar na bola direito. Menfis Depay. Paquetá. É agora. Defendeu sensacional o goleiro Caio. Leu muito bem a jogada e fechou o gol. Escanteio cobrado na área. Manda o cruzamento para longe. A retranca está armada. Estão chamando o adversário para o campo deles. Veio fechado demais. O cruzamento sobra fácil para o goleiro. Entregou a paçoca no lance. Boa bola para correr. Arremesso. Dá até para mandar na área. Dá até para alçar a bola. Recebe Paquetá. Chegada providencial na área. Não quis saber. Isolou. Memphis Depay. Prende a bola. Espera a chance. Estava de olho. Deu o bote. Interceptou bem o passe. Ótima enfiada de bola. Tocou e é gol. Gol. Placar aberto. Sai o primeiro gol. Olha o replay. Que grande enfiada de bola na medida. E aí ele acertou um chute muito forte de meia distância. Um bolaço. But por Noel. No número 8. O Samoa. Gurri. Desce o time. Carrega. No ataque. Passe ruim. Direto na zaga. Abre na lateral. Ele desce para o ataque na moral. Atenção. Cruzamento na boca do gol. Foi bem. Para cortar o cruzamento. Afasta o perigo. Lismelu. Gol. Eles conseguem empatar o jogo. Gol. 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 Dali não tinha como errar. Ele percebeu o espaço no meio da marcação. E entrou para finalizar com habilidade. O goleiro ficou completamente vendido na jogada. Distribui na beira do campo. É pela lateral. Aua. Perde a bola. Doulberg. Lateral está livre. Pode carregar. A bola gira pelo gramado de pé em pé. Eles tocam com paciência. Agarra com segurança. Não dá rebote. Está na bola. Sobe a placa dos acréscimos. Só mais um minutinho. Divide só a bola. Desarma. Acaba o primeiro tempo. Apita o árbitro. Começa o segundo tempo. Já tem bola rolando. E eu quero ficar de olho para ver se vem alguma surpresa por aí. Morgan Schneiderland. Bola pela lateral. Ela sai pela linha lateral. É arremesso para o Lyon. Marcelo. Thiago Mendes. Bola retomada. Posse de bola é deles. Olha só o desempate. Chute bloqueado. Caiu. Na minha opinião. O primeiro tempo dele foi ok. Foi bom. E para você? Para mandar para o gol. De muito perto o atacante fuzila. O goleiro pega. O tempo de reação era mínimo. Mas ele chegou na bola. Defesaça. Jogo parado para a substituição. Nefes cobra na área. Nefes cobra na área. Cortou o cruzamento. Só parcialmente. Segue o lance. É escanteio de novo para eles. cobrou na área. Porta fechada. Porta fechada. Corta o cruzamento. O jogo equilibrado é bom de ver, Vilani. Por exemplo. Olha esses números aí. A posse de bola bem dividida entre as duas equipes. Agora é ver se alguém consegue aproveitar alguma das boas chances que estão sendo criadas para desempatar o jogo. Mais um passe certo. Está bem em campo. Pode levantar da área. Usa o corpo como se... Lisbelo. Defendeu. Atenção. Está em jogo. Defesaça do Lopes. Pressionou bem e cortou. Vem. Bola rápida. Vai bem o goleiro. Em cima da hora. Ele chega antes e evita o perigo. Marcação esperta. Ligada. Corta o passe. Recebe Rony Lopes. Bateu. Vai fazer. Mandou na boca do gol. O ataque parecia bom. Vacilou. Perdeu. Dá a posse de bola de graça. Não. Manda para longe do gol. Tentou o voleio. Espirrou o taco dele, Caio. O movimento foi bonito. O chute nem tanto assim, né? Olha só. Vai mudar. Ele aproveitou bem aquela chance para empatar a partida. Vamos ver se os companheiros completam o serviço por ele agora. Lindo. Lindo. Enfiada de bola. Dá para bater. Carimba a zaga. A bola não entra. Veio tranquila para o goleiro. A cabeçada veio com pouca força. Aí facilitou a vida do goleirão. Sai do gol para afastar o perigo. Gurri. Pode vir. Bola cruzada. Dá a ponta para o meio. Ele afunila. Ele cruza. Defendeu. Inacreditável o que faz o goleiro. Que ponte. 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 Bateu. Vem o escanteio na área. Bloqueia. Bloqueia bem. Divide. Na própria área. A bola saiu. Teve desvio. É arrebesso. Thiago Mendes. E entregou de presente. A intenção foi boa. A execução ruim. Direto nas mãos do goleiro. O passe do Memphis fica na marcação. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. Gurri. Gurri. Intercepta na área. O passe. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Bom. Bom bloqueio no cruzamento. Instante final. Tudo igual no placar. Escanteio confirmado para o Lyon. Saiu o escanteio. Corta o cruzamento. Manda para longe. Perde a bola na dividida. Camará. É arrebesso para o Lyon. Mais cinco minutos de bola rolando. Está tudo igual no placar. Denayer. Falta pouco para o jogo acabar. O Lyon vai para cima. Aquela vitória. O passe para na marcação. Finalzinho da partida. Placar empatado. Um gol agora. Parece ele que dá. Camará. Segue com a bola no ataque. O árbitro preferiu dar vantagem. Segue o lance. Que enfiada de bola no ataque. Gol. Gol. Da vitória no finalzinho. Falta pouco. Difícil esperar uma reação agora. Reta final com muita emoção. O gol da persistência cai. Olha lá o relógio. Nos acréscimos. Vilani só um desastre. Filani só um desastre. Um apagão na defesa para tirar a vitória deles agora. Puxando o ataque da tentativa do empate no finalzinho do jogo. Toma a bola no campo de defesa. Desarma o perigo na área de defesa. Apita o árbitro.